Muito bem, tá vendo? O bolo está crescendo, 31.1 megas e crescendo. Daqui a pouco a gente volta para o bolo final. Muito bom. E tá aqui o bolo feito e crescido, já e assado. Muito bem, já baixou, já instalou e agora? Bom, agora eu criei esse projetinho lá do esquerdo, que a gente pode fazer a navegação. O nosso modo de desenvolvimento já está como Java. No source main, nessa pasta aqui, é a pasta onde tem o main, que é onde a gente consegue compilar. Vamos compilar para a gente ver? Vamos lá, botão direito. Run as, já o que eu fiz. E vai dar alguns erros. Olha só, vamos ver se funciona mesmo. File, open. Sei lá. Esse aqui. Muito bem, funciona. Vê se o controle, o controle do espaço já está. Vamos ver. Não sei se eu vou mandar ele depois. Vamos ver. Tá. Olha só. Então tá bom. Tá, funcionou. Posso fechar aqui. Mas isso eu criei um... Eu mandei rodar a partir do código, né? Como é que faz para criar um ponto já mesmo? Pera aí, botão direito. Export. Tem que ter um projeto. Ah, tá. Desculpa. Como é que é? Acho que não dá na mesma. Não é em cima do marro. Ah, tem que ser, tá. Export. Export. E aí? Renable jar file. Renable jar file. Nome do jar file? Não. Dá o next. Next. Aí ele já tá lá de configuration main, tá certo. Aí você coloca o nome do file que você quer e onde você quer exportar. É, pode ser isso aqui mesmo. É 2.2, não. Qual que é a versão que a gente tá usando? Essa daí é a versão... Oficial? Oficial. Que é 2.0. 2.0? 2.0 oficial, pronto. Que veio do... Ponto jar. Ponto jar, que veio do site. Finish. É assim mesmo? Sim. Ok. Ok. Maravilha. Bom, se isso deu certo mesmo no desktop, teremos um arquivo... Muito bem. Olha só. Vamos ver se funciona mesmo. Control alt tab. Vamos entrar no desktop. Java menos... Ah, não pode esquecer disso. Isso, quer dizer, temos um arquivinho que é jar chmod mais x, para deixar esse arquivo executável. Muito bem, passou a ser executável, mudou até de cor, que legal. Aí Java menos jar, ggb, blá blá blá. Muito bom, vamos abrir um dado qualquer, só para ter certeza que funciona mesmo, né? Ah, segmentation, puf, maravilha. Aparentemente está funcionando. Ok. Então tá. Era isso que a gente precisava para saber se... Eu vou apagar isso aqui. Para saber se o negócio funciona mesmo. Então a partir de agora eu posso mexer, certo? A única dica é, por exemplo, se a gente... Por exemplo, a gente abriu uma classe qualquer, fez uma alteração, né? Como é que eu faço para mandar isso para o Chris? Botão direito no projeto, tem uma linha aqui, um menu que chama time. Então aqui é tudo relacionado à equipe de desenvolvimento que está mexendo nesse projeto. Aqui você pode fazer um clean-up, você pode dar um merge nos servidores de arquivos, você pode trocar para outro SBN ou versão, mostrar o histórico de quem mexeu. Tá, mas tudo que eu fizer aí é uma coisa coletiva. Então vai lá para o servidor que está no SBN. Se, por exemplo, o Chris ou eu ou você, nós fizemos alguma alteração, se você vem aqui, sincronize, ele vai pegar as alterações e trazer para o seu repositório, para a sua pastinha. Mas eu preciso pedir autorização para fazer isso? Não, não. Agora, se você quiser mandar, você dá um commit. Mandar? É, você fez uma alteração no arquivo, no .java, e quer mandar para o Chris. Você vai vir aqui, team, commit. Ele pergunta se você quer salvar, que no nosso caso eu vou dar um yes, que eu souber um espaço. Aí ele mostra todos os arquivos que você alterou. Aqui no caso, eu também. Você pode selecionar os arquivos que você quer mandar e escrever algum comentário aqui, que você queira falar. Eu mudei tal coisa. Isso, foi alterado tal coisa no arquivo main.java. Entendi. Na ok, ele manda automaticamente o Chris pode... Aceitar ou não. É, vai ficar no repositório dele, né, e aí ele pode aceitar ou não. Vou alterar do jeito, da maneira dele, não sei. E como é que faz para desconectar com o seu valor lá, para ele não mudar, para ele não ficar... Não. Tudo que você alterar aqui vai ficar só local. Só local. Ele só vira, ele só vai ficar acessível para o Chris, a partir da hora que você vier aqui no team e der um commit. Entendi. Por enquanto é só local. Por enquanto é só local. Você pode alterar o que você quiser. E todo arquivo que você altera no SBN, que está diferente do arquivo do SBN, ele fica com esse asterisco, com esse quadradinho preto com asterisco branco. Entendi. Ele precisa estar na web para funcionar isso? Lógico, para mandar sim, mas para ele perceber ao mesmo tempo que eu mudei e tal, ele precisa levar para casa o meu micro e ficar trabalhando, sei lá, trabalhar nisso aqui lá. Ele só precisa estar na web na hora de você enviar o arquivo que é para mexer no menuzinho do time lá. Tá, fora isso, não é local, tudo local. Aqui tem várias opções legais, você pode ver aqui no meu time, o histórico, o histórico do que foi feito, ele está fazendo um fetching com o SBN, tá vendo? Aqui ele mostra tudo o que já foi feito. Olha só, deixa eu ver. Ah, entendi. O Diego, o ROTX1, ele mostra qual o arquivo foi enviado, qual o comentário que ele escreveu, o Ciber também fez isso, o Dines.er, bem legal, assim, tem todo o histórico. Entendi. Aí eu posso saber em que pack tá, deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso aqui é, vamos supor, é a última modificação que foi feita até hoje. Da última pessoa que mandou. Da última pessoa que mandou, quer dizer, não somos só nós dois trabalhando nesse projeto. Muito bem. Deixa eu ver. Ah, essa é a última coisa, do dia 15 de dezembro, entendi. Tá, entendi. Tem várias coisas legais que você pode ver nesse menu. É, bem melhor do que ficar mudando o arquivinho e o texto, né? Com certeza. E se você alterou o arquivo, não é no que você alterou e não tá funcionando, você manda voltar pra sua versão do arquivo anterior. Tá. O que que é essa janelinha aqui? É o outline, ele te mostra tudo o que tem na janel, quais as declarações que você fez, ó. Ah, tá, tá. Ele mostra os objetos. Só pra não ficar tendo que olhar o código inteirinho. Ah, entendi. Muito bom. Tá bom. Então, acho que agora nós estamos preparados pra mexer no código fonte do Janel Browser e fazer pequenas modificações de interesse pra nossa segmentação, certo? Então, tá bom. Muito bom.